E agora, finalmente, nós vamos poder começar. Para aqueles que estão fazendo esse programa pela primeira vez, é bom lembrar o seguinte, nós não temos nenhum objetivo pedagógico. O que nós temos é o seguinte, nós queremos fazer com que os professores do ensino médio tenham um conhecimento razoável daquilo que vão ensinar, não exatamente aquilo que a gente estuda na faculdade. Eu estudei na faculdade, todos nós estudamos na faculdade do jeito que vocês estudaram também, ou alguns estão até estudando. É que na faculdade a gente aprende um monte de coisa que não se aplica diretamente no ensino. Então, a gente sai da faculdade sabendo coisas sobre equações diferenciais, sobre topologia, variável complexa, etc., e chega na aula, vai dar aula sobre progressões aritméticas, geométicas, sobre análise combinatória, trigonometria, e o pessoal não sabe. Então, vai se basear em quê? Naquilo que nós nos baseamos quando começamos a dar aula, nos livros didáticos. Acontece que os livros didáticos foram escritos por pessoas que têm o mesmo problema que nós temos. Então, os livros didáticos são uma calamidade. Curioso é que os livros didáticos do ensino fundamental, segundo eu pude verificar, são de boa qualidade, razoável a qualidade, bem razoável. Agora, os livros didáticos do ensino médio estão abaixo de qualquer crítica. Realmente são terríveis. Então, eu até gostaria que, daqui dessas nossas reuniões, resultasse alguém que se dispusesse a escrever ou um grupo de pessoas uma coleção de livros didáticos. Bom, então, nós três e mais um colega aqui, infelizmente, talvez o mais capaz de todos nós em termos de experiência didática, faleceu, que foi o morgado, mas deixou ainda a lembrança dele nas páginas que foram escritas aqui. Então, nós fizemos esses livros que procuram explicar para os professores que militam no ensino médio o conteúdo do assunto que eles vão ensinar. Não esperamos que esses livros sirvam de manual para o ensino médio. Não foi essa a ideia. O livro não é escrito nem com a linguagem, nem o exército. O conteúdo, sim, mas a linguagem e a atitude, não. A linguagem e a atitude são voltadas para o professor, não para o aluno. Mas esperamos que os professores, ao tomarem conhecimento disso, aprenderem o que está escrito aqui, o que nós vamos falar aqui, esse fato tem influência na sua forma de dirigir as suas aulas. Bom, então, todo mundo recebeu esse livro. Esse livro, como está escrito aqui, o volume 1, na verdade, é uma trilogia que tem quatro termos. Porque é o volume 1, 2 e 3, depois nós publicamos o volume 4 com as soluções dos problemas de volumes 1, 2 e 3. No volume 1, nós procuramos cobrir a matéria do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Ah, eu devo dizer o seguinte, que a escolha dos temas abordados no ensino médio é bastante razoável. se ela peca, peca por ausência. Talvez pudesse ter um pouco mais ênfase, talvez não, certamente devia ter um pouco mais de ênfase em questões como probabilidade, principalmente estatística, métodos elementares de estatística, além de uma ênfase maior nos problemas de natureza prática. Quer dizer, existe atualmente uma tendência, entre os pedagogos, de enfatizar o que eles chamam de conceitualização. Em Portugal, eu fui dizer isso, o pessoal está errado, é conceptualização, não é conceitualização, não. Conceitualização significa aplicação da matemática. Mas as aplicações que aparecem aí nos livros são ridículas, não tem nada a ver, são coisas absolutamente irreais. O ideal seria considerar a matemática como sendo um conjunto de modelos abstratos para serem aplicados em situações concretas. E, para isso, a matemática desenvolve uma série de ideias técnicas, teorias, que devem se situar dentro do ensino sob a seguinte forma. É que o ensino de matemática deve constar, deve ser uma espécie de tripé que se baseia em três estruturas fundamentais, três pernas, tripé, três pernas, que são conceituação, manipulação e aplicação. Na conceituação, você desenvolve a teoria, no sentido de explicar exatamente o que é que significa, por exemplo, você vai ensinar para uma criança o que é que é somar, adição. O que é multiplicar? Uma multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, precisa saber isso para poder fazer as etapas seguintes. A conceituação vem primeiro. As etapas seguintes é a manipulação. Durante muito tempo, eu diria até séculos, o ensino da matemática era concentrado basicamente em manipulação. Quando a pessoa diz, ah, eu não sei matemática porque eu detesto fazer conta. A manipulação é fazer conta. Então, faz parte, é importante saber fazer as contas. Mas você só pode fazer as contas se você tiver certeza de que a conta que você está fazendo é relevante para o problema que você quer resolver. Uma própria criança que resolve um problema de quatro operações, ela tem que saber quando é que soma e quando é que multiplica. Para poder saber quando é que soma e quando é que multiplica, ela tem que ter uma ideia do que é a diferença entre adição e multiplicação. Quando é que subtrai ou quando é que divide? Tem que saber o que é a ideia de que é divisão e subtração. Então, a manipulação é relevante, mas ela se segue à conceituação. E, finalmente, as aplicações. As aplicações não podem ser, por exemplo, você dar uma série de aulas sobre logaritmos e depois os problemas são sobre logaritmos. Então, uma série de aulas sobre seno, cosseno, tangente, secante, cosecante, funções trigonométricas e os problemas todos se referem a funções trigonométricas. Não. O ideal seria que você tivesse problemas nos quais você tem que aplicar funções trigonométricas, mas no enunciado do problema não aparece uma função trigonométrica. O Wagner vai mostrar isso aqui. Não, talvez, nesse curso de hoje. Agora vai. Paulo César, que vai dar. Em que você usa as funções trigonométricas para determinar a distância, por exemplo, a altura do Corcovado, a distância da Praia do Flamengo à Praia de Caraí, um ponto qualquer na praia. Então, essas coisas que são realmente as coisas que fazem a matemática interessante e útil e necessária. Interessante, útil e necessária. Então, é nesse ponto de vista, sob esse aspecto, que a gente vai procurar dirigir essas aulas. Em algumas ocasiões, vocês vão sentir que está uma ênfase demasiada numa certa tendência, por exemplo, uma ênfase demasiada em teoria. Isso vai ficar mais óbvio no começo, porque a gente tem que estabelecer as bases firmemente para poder tratar os assuntos depois. Mas lembre-se disso. Isso aqui não é um curso em que nós estamos ensinando prática de ensino. Nós vamos ensinar a matemática que vocês vão ter que utilizar. E, naturalmente, durante todo esse processo, tanto eu, como o Paulo César, como o Wagner, como o Luciano, que não está aqui agora, vai virar amanhã, nós, durante todo o processo, nós nos referimos, nós mencionaremos situações práticas e faremos críticas. Não faça desse jeito, faça daquele jeito e tal. Ok? Então, nós vamos começar com a aula de hoje. Voltando só um pouquinho mais ao que eu tinha dentro do começo. A escolha dos assuntos que são ensinados na matemática e no ensino médio é bastante razoável. Aliás, é mais ou menos comum que esse programa seja seguido em vários países do mundo. É com pequenas variações, tudo a mesma coisa. Então, nós vamos começar com a noção de conjuntos e de números naturais. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que... que chama a atenção e que, durante algum tempo, foi objeto de exageros terríveis na chamada matemática moderna, que é a noção de conjunto. A noção de conjunto, se nós abrirmos um livro do século XIX, dificilmente nós vamos encontrar a menção de conjuntos. Não existia essa... Existia, sim, mas não existia a prática de apelar para essa noção como uma noção sistematizadora. A noção de conjunto é a noção básica de toda a matemática. Tudo na matemática se refere a conjunto. Em seguida, vem a noção de função, que também... que deriva dela, da noção de conjunto. Então, o que é um conjunto? Conjunto é uma forma matemática de nos referirmos a uma propriedade ou a uma condição. Se você tem alguns objetos ou seres que cumprem uma certa condição, possuem uma certa propriedade, essa característica comum desses elementos determina o conjunto. O conjunto dos elementos que têm aquela propriedade ou que satisfazem aquela condição. Por favor, não digam satisfazem uma propriedade que ninguém satisfaz uma propriedade. A pessoa tem a propriedade ou não tem a propriedade. Satisfaz uma condição. Satisfazer uma propriedade é tão errado como ter uma condição. Ninguém tem uma condição. Satisfaz a condição ou não satisfaz. Então, propriedade é um atributo. Condição é um requisito. Então, normalmente, quando se tem um conjunto, o conjunto é formado por objetos, que são os elementos do conjunto. Para dizer que um objeto é elemento desse conjunto, se usa esse símbolo aqui. Significa que A é um elemento do conjunto A. Então, o conjunto, por exemplo, A E Conjunto dos números pares. Então, quando eu digo que A é o conjunto dos números pares, eu disse aqui que o elemento A pertence ao conjunto A maiúsculo, significa que A... É um número inteiro par. Quer dizer, é um número inteiro que é múltiplo de 2. Então, essa é uma condição, a condição de ser múltiplo de um inteiro, multiplicado, ou de ser duas vezes algum inteiro, é a condição que define o conjunto dos números pares. Então, às vezes essa... Às vezes a gente, essa condição, essa exigência de que tem uma condição a ser satisfeita, não aparece explícita. Por exemplo, a gente escreve assim, por exemplo, x2 menos 3x mais 2 igual a 0. Quando uma pessoa que estuda matemática se depara com a igualdade desse tipo, a pessoa sente que aquilo é um desafio, achar um número x tal que x2 menos 3x mais 2 seja igual a 0. Então, isso é uma condição. O conjunto dos elementos que satisfazem essa condição, que possuem essa propriedade, que cumprem essa condição, é o conjunto dos números 1 e 2. São os dois números, os únicos números que satisfazem a condição x2 menos 3x mais 2 igual a 0. Aqui, nesse caso, não tem muito cabimento dizer que é uma propriedade. É uma propriedade que o número tem de pertencer ao conjunto A, é ser igual a 1 ou igual a 2. E aparece mais como uma condição. Então, a primeira pergunta que ocorre é a seguinte, por que os matemáticos preferem lidar com conjuntos em vez de lidar com propriedades e condições? Propriedades e condições continuam sendo elementos fundamentais no desenvolvimento de uma teoria matemática. Agora, toda vez que você tem uma propriedade ou uma condição, isso define um conjunto. A vantagem de substituir a propriedade pelo conjunto, na prática, é porque os conjuntos dispõem de uma álgebra. Você tem uma álgebra de conjuntos, e existe uma álgebra para condições, uma álgebra para propriedade também, mas é complicadíssima, desagradável. A álgebra de conjuntos é uma álgebra muito mais simples. Essa álgebra é baseada em duas operações fundamentais, que são a reunião e a interseção. E outra é uma relação, não é propriamente uma operação, uma relação. E a relação de inclusão. Antes, deixe-me dizer o seguinte. Existem dois conjuntos que causam uma certa perplexidade para uma criança, principalmente um jovem principiante, que são o conjunto vazio e o conjunto unitário. Todo conjunto é definido por uma condição ou uma propriedade. O conjunto vazio, por exemplo, é representado pelo conjunto, pelo símbolo, esse símbolo aqui, que é o conjunto de todos os objetos que são diferentes de si mesmo. Ou qualquer outra propriedade contraditória. x diferente de x, é impossível. Então, é um conjunto vazio. É um conjunto que não possui elementos. Qual é a vantagem de se introduzir um conjunto vazio? A vantagem é similhante à vantagem de se introduzir o número zero, como sendo um número. Para evitar exceções, para considerar situações em que você achar... A gente vai ver, daqui a pouco, falar sobre interseção de dois conjuntos que não têm elementos em comum. Então, esse é o conjunto vazio. O conjunto unitário é um conjunto que é formado por um único elemento. Aliás, diga-se de passagem, eu estou usando aqui o símbolo, esse símbolo dessas chaves, que são o símbolo tradicional, e universal para representar um conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, pares naturais. São inteiros positivos, pares. Dois, quatro, seis, oito, etc. Esse é o conjunto dos números pares. Então, a gente tem uma certa coleção, um certo grupo de objetos que a gente põe dentro dessas chaves, significa um conjunto cujos elementos são aqueles que estão dadas ali. Em geral, não é fácil, não é todo conjunto que você pode dizer explicitamente quais são os elementos do conjunto e colocar uma chave cobrindo esses elementos. É preciso se lembrar o seguinte, que não é correto escrever assim, conjunto dos números primos. Está errado. Você não pode escrever uma chave dentro e escrever a palavra conjunto. Ou você põe números primos só, ou você põe o conjunto dos números primos sem a chave. Do contrário, isso é um pleonarmo que pode levar a confusões. O conjunto unitário é aquele que é formado por um único objeto, que, na maioria das vezes, a gente representa simplesmente pelo único objeto que pertence àquele conjunto unitário. Às vezes, isso pode dar confusão, mas, em geral, não dá. Embora a gente saiba que uma coisa é o conjunto cujo único elemento é A e outra coisa é o objeto A. São duas coisas que são essencialmente a mesma coisa, mas que, em certas situações, é diferente. Mas, mais frequente, principalmente em matemática elementar, é identificar isso com isso, considerar usar a mesma anotação para ambos. Por exemplo, quando você disse que uma reta e um plano. Você tem um plano π e uma reta R e você tem aqui o ponto P. O ponto P é a interseção da reta R com o plano π é um conjunto formado por um único elemento P. Mas a gente escreve que a interseção de R com π é P. Estritamente falando, está errado. É bom eu aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. retas, planos, pontos. Bom, pontos, um ponto é um conjunto com um único elemento, mas retas e planos são conjuntos. Não é correto você dizer a reta pertence ao plano, porque o plano não é um conjunto de retas. O plano é um conjunto de pontos. A reta está contida no plano. Mas a gente usa, é muito comum em geometria dizer a reta pertence ao plano, mas não está correto. A reta não pertence ao plano porque o plano não é um conjunto de retas. É um conjunto de pontos. Os pontos perto da reta podem estar todos naquele plano. Então, a reta está contida no plano. E vamos falar já sobre contida. Então, o correto aqui, estritamente, correto, seria escrever assim. Mas, todo mundo que tem uma certa prática em matemática, principalmente em ensino, sabe que uma obediência estrita aos padrões de rigor e precisão às vezes se torna uma entrave para a clareza. E a pessoa começa a ficar muito exigente, muito cheia de detalhes, aí termina ficando pedante e perde, como dizia o grande astrônomo tcheco, tcheco, kepler, você pode não entender uma coisa por dois motivos extremamente opostos. Extremamente opostos é forte. Por dois motivos extremamente diferentes. Ou porque você não tem suficientes elementos para entender a coisa, ou você tem demais. você começa a dar explicação demais, você termina ficando confuso. Então, o que é para dizer? Você não enxerga um objeto por dois motivos. Ou porque está no escuro, você não enxerga por causa da escuridão, ou porque você está ofuscado pelo excesso de luz nos seus olhos. Então, você começa a dar explicação demais, termina ficando incompreensível. Então, como eu dizia, o conjunto é uma coisa que tem elementos. Então, com o conjunto, a gente pode formar essas operações aqui. a reunião de dois conjuntos, a interseção de dois conjuntos, ou uma relação, que é a relação de inclusão. A reunião de dois conjuntos é formada pelos pontos, pelos elementos X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Nada excluindo que o X pertence a A e a B também. Não está excluído isso. Esse O aqui não é exclusivo. É como a pessoa diz assim, hoje eu vou para casa de ônibus ou de trem. Aí é claro que é exclusivo, que eu não posso ir de ônibus e de trem ao mesmo tempo. Mas também tem a história do médico que sabia matemática e o pai estava, o médico era obstetra, tinha acabado de realizar um parto e o pai estava na sala de espera e ele disse, como é, doutor, foi menino ou menina? E o médico disse, foi, e foi embora. Porque foi menino ou menina, não foi um cavalo, nem um cachorro, nem um gato, foi menino ou menina. Aí é uma questão também de como é, foi menino ou menina? Foi menino ou menina? Foi. Ok? Então, a reunião, existe o chamado diagrama de Venn, em que a reunião, a gente representa os dois conjuntos assim, é muito útil, principalmente para jovens iniciantes, mas também para a gente, às vezes, representar os conjuntos dessa forma, porque a gente fica com uma ideia de quando é que é reunião, o que é que é reunião e o que é que é interseção. A interseção é o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então é claro que a reunião contém a interseção nesse sentido do seguinte, que A A continuação Contido em B significa que todo elemento de A pertence também a B. Então, é claro que A em interseção B está contido em A, que A em interseção B está contido em B, portanto, A em interseção B está contido em a reunião de A em B. Porque um elemento para verter isso aqui, para que X, para que essa expressão aqui, essa afirmação seja verdadeira, basta que X pertença a A ou então que X pertença a B. Se X pertence a A e a B, automaticamente ele cumpre fortemente essa condição. Então, todo elemento da interseção está contido na reunião. Uma coisa curiosa, que às vezes causa perplexidade, é o fato de que o conjunto vazio, de acordo com a letra estrita da definição, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer outro conjunto. Por quê? Isso é uma questão de coerência. Não é o fim do mundo, não é a coisa mais importante do mundo, mas é bom se lembrar disso, que o conjunto vazio é um subconjunto de todo, qualquer outro. Por quê? Porque quando você tem a relação A e interseção, que está contido em B, significa que todo elemento de A é também y-facto, elemento de B. Então, se você quer dizer que A não está contido em B, você tem que exibir algum elemento de A que não pertence a B. Então, se uma pessoa chega e diz, olha, o conjunto vazio está contido em qualquer outro, eu digo, não. Então, espera aí. Se não está contido, então você dá o conjunto A e dá o conjunto vazio. Se isso aqui fosse verdade, se o vazio não estivesse contido em A, é porque eu podia achar um elemento do conjunto vazio que não pertence a A. Mas não existe elemento do conjunto vazio. Então, eu sou obrigado a admitir que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer outro. Porque para apostar que um conjunto não é subconjunto de outro, eu tenho que exibir um elemento de A que não está em B. É a única maneira, porque a definição de estar contido significa que todo elemento de A é um elemento de B. A negação de que todo elemento de A é um elemento de B, negar isso não significa que nenhum elemento de B é um elemento de A, não. O que significa que nenhum elemento de A é um elemento de B? Significa que existe pelo menos um elemento de A que não está contido em B. Negar é isso aí. Eu preciso aprender uma coisa fundamental quando a gente vai resolver o problema de matemática, é saber negar certas afirmações. Então, negar que todo elemento de A pertence a B é dizer que existe pelo menos um elemento de A, não é todo elemento, pelo menos um elemento de A que não está em B. É curioso a gente notar que muitas discussões entre amigos, principalmente em mesas de bar, resultam do fato de que as pessoas não sabem pregar corretamente a regra da lógica. Isso que você está dizendo, isso não é verdade, porque eu vi um negócio assim. Deu um exemplo. negar que todo elemento de A é elemento de B significa que existe pelo menos um elemento de B. Se, por exemplo, eu chegar em uma classe e disser todo aluno que tiver 5 metros de altura vai passar dentro desse curso com A, sem precisar fazer prova. Aí eu dei uma prova dificílima, mas eu tenho algum jeito de eu violar essa condição. O que eu disse é verdade, porque não tem nenhuma pessoa com 5 metros de altura, então qualquer pessoa que tiver 5 metros de altura está contendo essa prova. Tem um exemplo aqui no livro da Constituição Brasileira. O pessoal que escreveu a Constituição Brasileira realmente precisa estudar um pouquinho mais de matemática. O exemplo é o seguinte. O artigo 34 da Constituição Brasileira de 1988 diz o seguinte. A União não intervirá nos Estados ou no Distrito Federal, exceto para, primeiro, manter a integridade nacional. Segundo, repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra. Quer dizer, e tem outras condições. A página do livro é 26. Quer dizer, dessa edição aqui, na sua talvez não seja. O pessoal recebeu essa edição aqui. Veja bem o que está escrito na Constituição Brasileira. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal. Ela está com uma edição diferente. A sua edição não é essa. Está vendo? É diferente. A edição... A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra, etc, etc. Então, a pergunta é a seguinte. Suponhamos que o Estado do Rio de Janeiro seja invadido por tropas do Estado de São Paulo. O texto, assim, obriga a União a intervir no Estado? Não. Não obriga. A Constituição diz que a União não intervirá nos Estados, exceto nesses casos, mas não diz que, nesses casos, ela deve intervir no Estado. Diz que, se não for aí, não intervém, mas não significa que, se for aí, vai intervir. Curioso é o seguinte. Eu fui, durante alguns anos, membro do Conselho Nacional de Educação. Eu pus essa pergunta para um a um os membros do Conselho Nacional de Educação. Ninguém aceitou isso. Todos disseram que não, que a Constituição está certa. É assim mesmo. Bom, por acaso, eu pedi demissão do Conselho Nacional de Educação, mas foi por causa disso. Eu saí no meio do meu mandato. Mas não foi por isso, não. Foi por coisas piores. Bom, essas operações de reunião, de interseção e essa relação de inclusão são a base do raciocínio matemático, principalmente a relação de inclusão. A relação de inclusão, ela fundamenta certos princípios de lógica. Porque, como eu disse no começo, a noção de conjunto sistematiza e coloca, do ponto de vista matemático, a ideia de afirmação de propriedade e de condição. Então, nós temos certa propriedade P, por exemplo, e uma propriedade Q. A propriedade P, por exemplo, a propriedade de todos os números serem pares, dos números serem pares, define o conjunto dos números pares. A propriedade P podia ser, a Q podia ser essa, de um número ser par. E P, se a propriedade do número ser múltiplo de 4. É claro que todo múltiplo de 4 é par. Então, a propriedade P, o conjunto dos elementos que cumprem a condição P, ou satisfazem a propriedade P, está contido no conjunto dos elementos que satisfazem a condição Q. Vou repetir. P é a propriedade que o número tem de ser múltiplo de 4. Q é a propriedade que o número tem de ser par. Então, todo número que é múltiplo de 4 é par. Então, o conjunto dos múltiplos de 4 está contido no conjunto, é um subconjunto do conjunto dos números pares. Em termos de condição de propriedade, isso se representa, sim, desse modo. P implica Q. P implica Q, significa que todo elemento que cumpre a condição P, cumpre também a condição Q. Então, nós temos a seguinte condição. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Isso é óbvio. Se todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a C, então todo elemento de A pertence a C. Isso significa que se P implica Q e Q implica R, então... P implica R. Isso é a transitividade da relação de inclusão em termos de condição de propriedade, de proposições, etc. Isso significa silogismo. Isso é uma regra lógica chamada de silogismo. E aqui eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, que durante algum tempo, principalmente na época do apogeu da matemática moderna, se divulgou a ideia, a noção de que para poder estudar matemática, você tem que saber lógica. Então, você tem que estudar lógica, matemática, etc., para depois aprender matemática. Isso é falso. Aqui, nessa instituição que vocês estão frequentando agora, existem 30 e tantos matemáticos de excelente nível. Eu diria que talvez um ou dois deles saibam alguma coisa de lógica matemática. Os outros não sabem nada de lógica matemática. As coisas de lógica que se precisa saber para estudar matemática são as coisas básicas relativas a conjuntos. Todas as propriedades básicas de lógica elementar são estabelecidas por meio de propriedade de conjuntos. Mas, espera aí, não estou querendo dizer com isso que lógica matemática não é uma teoria válida, difícil e bonita. Só que tudo isso é verdade. É válida, difícil e bonita. Mas isso não significa que é necessária para a matemática, para aprender matemática, não. É a mesma coisa que eu disse. Se você tem que estudar mecânica quântica, se você não estudar mecânica quântica, você não vai aprender nunca matemática. É a mesma coisa. Ok? Então, isso é o silogismo. Existe uma outra relação muito importante entre proposições, propriedades. Se você tem essas duas condições valendo ao mesmo tempo, P implica Q e Q implica P, então a gente escreve que P é equivalente a Q. A afirmação P implica Q se lê de várias maneiras diferentes. Por exemplo, P é condição suficiente para Q, Q é condição necessária para P. E aqui, P e Q, P é condição necessária suficiente para Q. Eu estou meio apressado, porque houve essa perda de tempo no começo, devido a esse incidente com a rede elétrica aí. Mas vocês podem dar uma olhada no livro, em que essas coisas estão explicadas com bastante calma e bastante precisão. A vantagem é que a pessoa que escreve um livro sobre a pessoa que fala sobre o que escreveu, é óbvia, né? Você escreve o livro, depois você relê, apaga, se não gostou, escreve de novo, até finalmente chegar a uma coisa aceitável. E quando você está falando, falou, está falado. Não dá para apagar. Bom, então, sobre conjuntos, a gente tem essas operações, a noção importantíssima de inclusão, que se reflete nas implicações lógicas, a noção de inclusão é equivalente à noção de implicação lógica. E outro conceito de fundamental importância é o conceito de complementar de um conjunto. Para falar em complementar de um conjunto, a gente precisa ter uma referência, que, aliás, essa referência é fundamental para se falar na própria noção de conjunto. Você tem que ter, quando você começa a discutir uma teoria matemática, ou até mesmo quando você começa a falar de um assunto, você tem que ter um universo do seu discurso. O universo do seu discurso é o assunto em pauta. Toda reunião de uma comissão tem que ter uma pauta. Então, se o assunto não está na pauta, não vai ser discutido. Então, tem para discutir, tem que estar na pauta. Então, é o conjunto universo. Esse conjunto universo, tudo se passa dentro dele. Por exemplo, você tem geometria plana, o conjunto universo é o conjunto dos pontos do plano. Geometria no espaço, o conjunto universo é o conjunto dos pontos do espaço. Você estudou funções de uma variável, o conjunto universo é o conjunto dos números reais. funções de várias variáveis, o conjunto do universo é o conjunto RN, de zênoplas de números reais. Tem que ter um conjunto chamado conjunto universo. Então, esse é o assunto em discussão. É o universo do discurso. Então, esse conjunto universo, em geral, é representado por U, pode ser representado por qualquer letra, mas é U de universo. Então, todos os conjuntos que eu vou considerar estão contidos em U. Então, o complementar de A, às vezes também é representado assim, AC, eu acho que nesse livro eu ponho AC, em vez de C de A. Em outros livros eu puse complementar de A. Complementar de A é o conjunto de todos os elementos de U que não pertencem a A. Então, esse é o complementar. O complementar... Então, A é um conjunto que está dentro do universo, do assunto. A é o conjunto, o complementar de A, esse conjunto é definido por meio de uma regra, que você tem que ter uma condição, uma propriedade. Os elementos de A são os elementos que gostam de uma certa propriedade. Por exemplo, aqui A, esse conjunto aqui. Muito bem. O complementar de A é o conjunto dos elementos que não satisfazem aquela condição, não têm aquela propriedade, então esse é o complementar de A. Então, tem umas regrinhas simples que relacionam o complementar com as operações do conjunto. Complementar da reunião é a interseção dos complementares. Quer dizer, se um... Significa que os elementos que não estão na reunião significa que são os elementos que não estão em A nem estão em B. Então, eles são do complementar de A e do complementar de B. Já, por sua vez, o complementar da interseção é a reunião dos complementares. Quer dizer, se um elemento não está na interseção, se está na interseção, significa que ele está ao mesmo tempo em A e em B. Não está na interseção significa que é um elemento que não está em A ou, então, não está em B. Então, ou não está em A ou não está em B. Então, é isso aí. Se A está contido em B, se e somente se, o complementar de B está contido no complementar de A. isso aqui é a base da demonstração por absurdo, por contradição. Essas propriedades se traduzem por meio de... como propriedade de inclusão, de implicação lógica, por exemplo. Por exemplo, isso aqui significa se P implica Q se somente se Q' implica P'. Deixa eu explicar o que é Q'. Se você tem uma propriedade P ou uma condição P ou uma proposição P, P' é a negação daquela propriedade. Se P implica Q, então a negação de Q implica na negação de P. Quer dizer, é o seguinte, se todo o número múltiplo de 4 é par, então, se o número não é par, ele não pode ser múltiplo de 4. Essa coisa que se chama Q' implica em P' linha é o que se chama se a contrapositiva de P implica Q. É muito comum em matemática a gente quer demonstrar uma coisa e usa a contrapositiva. Demonstra a contrapositiva que se chama demonstração por absurdo. é equivalente. Bom, eu, mais uma vez, eu peço a vocês que leiam as primeiras páginas desse livro, que é o capítulo 1, com bastante atenção, porque tudo isso que eu estou dizendo aqui está explicado com muito mais carinho, muito mais paciência e muito mais clareza do que eu fui capaz de dizer. Há até uns comentários aqui, muitos comentários a respeito de bom senso, bom senso que nem sempre a gente tem, como dizia Descartes, o bom senso é a coisa mais difundida no mundo. Ninguém admite que não tem bom senso. Tem uma coisa aqui, comentários sobre a noção de igualdade. Uma coisa só é igual a si própria. Acabou. A igual a D significa que A e D são dois símbolos utilizados para representar a mesma coisa. A e D são a mesma coisa. Porque você, por exemplo, é o professor que está dando aula agora e tem o Elon Lager Lima também. Exatamente a mesma coisa, só que com dois grupos de palavras diferentes. Bom, por favor, atendo esse meu pedido. não adianta nada participar dessa reunião se vocês não lerem o que está escrito aqui. Em seguida, o capítulo seguinte do programa do ensino, primeiro ano do ensino médio, trata de números. E aqui nós temos a oportunidade de esclarecer um ponto realmente fundamental. alguns pontos fundamentais, mas o mais importante deles é a diferença que existe entre número substantivo e número adjetivo. Vou falar sobre número substantivo. O Wagner vai falar sobre número adjetivo. que, quando eu estudei na escola, os adjetivos eram divididos em três categorias. Adjetivo demonstrativo, adjetivo qualificativo e adjetivo numerais. Numeral. Hoje em dia, só existe um tipo, que é o adjetivo, que é o adjetivo, que no meu tempo se chamava adjetivo qualificativo. Bom, bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro. Esse era adjetivo qualificativo. Agora, este, aquele, era adjetivo demonstrativo. Agora, virá um pronome. E os adjetivos numerais, que continuam sendo adjetivos em francês, em inglês, alemão, espanhol, italiano, em todo o ano, menos em português, mudaram, não são mais adjetivos, perderam, foram caçados o direito de adjetividade deles. A cidadania adjetífica dos adjetivos numerais foi caçada e criaram uma nova categoria chamada os numerais. Não mudou em nada. Se você abre, pega um dicionário de inglês, por exemplo, um dicionário de inglês para inglês. Aí, você lê a palavra ten. Aí, entre parênteses, adjetivo numeral. Mas, abram um dicionário brasileiro. Ou português. Não tem adjetivo. Acabou. Não é mais. Mas existe uma diferença muito grande entre o adjetivo substantivo e o adjetivo... Opa! Entre o número substantivo e o número adjetivo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. eu só tenho 15 minutos para falar sobre isso. Indução? É? Tem indução aí? Não vai chegar em indução? Tá. Claro. Claro. Você conhece a história do cara que levou um tecido para o alfaiate fazer um colete para ele? Aí, levou o tecido e ele não sabia se era suficiente para o alfaiate fazer o colete. Essa história me foi contada pelo meu professor de matemática, uma pessoa que eu admiro e venero e guardo dentro do meu coração. Então, ele contava essa história seguinte. O senhor chegou e tomou a medida e tal e fez o colete. Aí, ele saiu e disse, poxa, aquele cara aceitou com tanta facilidade aquele pano que eu dei o suficiente para fazer o colete. Eu acho que ele vai me enganar, ele vai ficar com a metade daquilo para ele. Aí, voltou e disse, dá para fazer dois coletes? Olha, dá, dá, né? Tá bom, então faça dois coletes. Aí, o cara, tá bom. Aí, ele caminhou mais adiante, ele voltou e disse, e se eu pedir para fazer quatro coletes? Dá? Dá, dá quatro coletes. No final, ele veio pegar os quatro coletes, pegou quatro coletinhos desta manhã. Pois então, se você me pedir para dar um mês de aula sobre indução, eu dou. Agora, se você disser que eu tenho dez minutos para falar sobre indução, eu vou falar em dez minutos. Você vai fazer o quê? Vai ter um coletezinho desta manhã, não posso fazer nada, né? Bom, então, qual é essa história de número adjetivo e número substantivo? Bom, segundo a minha gramática, substantivo é a palavra variável que indica pessoas, animais ou coisas, não é isso? Adjetivo é mais complicado, porque no meu tempo era adjetivo, era qualificativo, demonstrativo ou numeral. Então, os números, tem dois tipos de números naturais. Eu nem vou falar aqui sobre se zero é o número natural ou não, já recebi vários e-mails perguntando, professor, zero é o número natural ou não? Isso é uma questão de gosto. Se você quiser, você considera zero como número natural, tudo bem. a maioria dos livros, a maioria, eu acho que a totalidade, não é, Wagner? A totalidade dos livros adotados no Brasil, nos ensinos, zero é o número natural. Ora, veja que o meu ponto de vista não é esse, mas de qualquer modo eu aceito, tudo bem, se você quer considerar zero o número natural, considera. Menos um número natural, pode considerar também menos dois, não tem problema. Qual o problema? Começa a contar de menos um, menos um, zero, por exemplo, lá em casa a prefeitura obrigou quando nós fizemos a modificação dos elevadores, a prefeitura obrigou que a garagem tem que ser menos um e o térreo que era um passou a ser zero. Então, eu moro no quarto andar, mas no elevador tem quinto, cinco, a voz gravada do elevador diz quinto, quinto andar, eu estou no quarto, eu não sou paciente. Mas pode, então, pode considerar. Muito bem, não é esse o problema, você começa, por que eu prefiro começar com um? Porque eu acho que o número natural é um instrumento matemático para efetuar a operação de contagem. Foi para isso que os números naturais foram inventados. Então, eu vou contar. Os números naturais começam com zero, então eu vou contar zero, um, dois, três, quatro, eu tenho quatro dedos, então. Os números naturais não são para contar? Ah, são para contar, mas você não pode contar a partir do zero, tem que contar a partir do um. Se tem que contar a partir do um, para que você botou o zero aí? Tudo bem. Então, os números naturais foram o seguinte, na história da humanidade, os nossos ante, 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 antepassados precisavam de comparar certas coisas. Um cara tinha três cavalos, o cavalo naquela época não existia, sei lá, três carneiros, o Wagner é mais antigo do que eu, se lembra disso. Três carneiros, outras cabras, ele não sabia, tinha um monte de carneiro, ou tinha um monte de cabra, ele queria trocar, então ele queria saber se tinha mais, etc., tinha que botar cada carneiro com cada cabra, etc., para ver se dava certo, que sobrasse, tinha mais. mas, às vezes, isso não é possível, então eles precisavam de um termo de comparação. Os pré-históricos, há indícios muito fortes de que os pré-históricos, mesmo aqueles mais atrasados, tinham noção de um, dois e muitos. Isso é evidência disso na linguagem. Por exemplo, em inglês, a palavra three quer dizer três, thrice quer dizer três vezes, por exemplo, once é uma vez, twice é duas vezes, thrice, três vezes, mas thrice significa também excessivamente, muito, demasiado. Então, isso dá um indício que os antigos bretões, eles sabiam contar até dois, passou de dois, era muito. Aí, eu fui olhar e falei, espera aí, mas em francês também é assim, tem un, deux, trois, trop, demasiado. Em italiano também, allegro, mas não tropo. Tropo vem de três. Então, francês, inglês, italiano. Aí, eu fui olhar em alemão. A alemão, que é a terra dos antepassados do Wagner, em alemão, feel é muito, e fear é quatro. Ah, então, os alemães eram muito mais espertos. Contavam até quatro. Até três, certamente. Passou de três, é fear, é quatro, e feel é muito. Bom, deixa para lá. Então, eles precisavam de um objeto, de um instrumento, de um termo de comparação, que servisse para ele fazer a operação de contagem. Esse, esse, esquema abstrato, é que são os números substantivos. Tem o número um, os números naturais. Depois de um vem o dois, depois de dois vem o três, etc, etc. Então, esses são os substantivos, não são um de nada, são termos, são objetos, que propriedade tem, o que é que é um? Segundo o livro mais tradicional e mais respeitado de todos os tempos, que é o livro Os Elementos de Euclides, é um livro que teve mais de mil edições, só perde para a Bíblia, em termos de número de edições. Um é a unidade a partir da qual se começa a contar. Não diz o que é que é um. Então, um não é número, um é uma coisa acima de tudo, uma divindade. Então, não tem, o que é dois? Dois é o que vem depois do um. Três, o que é três? Três é o que vem depois do dois. Não adianta querer dizer o que é que é dois, o dois, o conjunto de... Nada disso. Então, a única coisa que esses números têm é o seguinte, tem o um, não tem nada antes dele, tem o dois é o que vem depois do um, três é o que vem depois do dois, e assim por diante. Levou muito tempo para que essa noção pudesse ser formulada de tal modo a ser utilizada matematicamente. para isso foi, esse é um trabalho feito pelo matemático italiano chamado Giuseppe Peano. No limiar do século XX, assim, final do século XIX, começo do século XX, foi que o Peano estabeleceu quais são as propriedades. Veja o seguinte, que em matemática você não pode definir tudo, aliás, em matemática, em qualquer coisa, você não pode definir tudo. se você pensar bem, se você vai definir uma coisa, você tem que usar palavras. Essas palavras têm que ser entendidas pela pessoa a quem você está se dirigindo. Então, essas palavras têm que ter significado. Aí você, por sua vez, essas palavras precisam ser definidas. Aí você definir, você vai recuando, recuando, você pode fazer como no dicionário, você chega no dicionário, você procura a palavra compreender. Aí vem compreender e entender. que é entender. Entender, você vai procurar no dicionário. Perceber, que é perceber. Perceber é compreender. Aí você voltou para o que era. Mas se você pensar bem, quer ver? Se você pensar, não, deixa para lá. Se você pensar bem, foi assim que nós aprendemos a falar. Quando a gente aprendeu a falar, a gente não teve as palavras explicadas, significado de cada um. A gente foi aprendendo na prática o significado daquilo pelo uso. Então, você tem o seguinte, a matemática não faz essa, não dá essa do dicionário, de compreender, entender, entender, perceber, perceber, compreender e volta, porque tudo ficou na mesma. Não, a matemática faz o seguinte, volta, 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 até chega num ponto, para, isso aqui, não vou mais. Então, como é que eu posso usar essas coisas que não são explicadas por mais, são ideias primitivas, como, por exemplo, número natural, a ideia, você tem que ter umas regras para manipular essas coisas. Então, essas regras para manipular esses objetos que não foram definidos é que são chamadas os axiomas ou postulados. Então, você, número, você não diz o que é, número é número, acabou. Então, você tem que ter os postulados, que são as regras para você manipular essas coisas. Então, os postulados de piano são o seguinte, todo número tem um sucessor. Quer dizer, para cada número n, você faz corresponder um sucessor, n linha. Quer dizer, chama-se de 2, o sucessor do 1, 3, o sucessor do 2, por enquanto, essa é uma regra, todo número tem um sucessor. Segundo, dois números com o mesmo sucessor são iguais. Você não pode ter dois números diferentes com o mesmo sucessor. não pode. Terceiro, existe um número que não é sucessor de outro. de nenhum outro, de nenhum outro, mas é, em português a gente diz isso, mas em outras línguas, não é de nenhum, significa, é uma negação dupla, ele tem um número, esse número chamado 1. Esse número chama-se 1. Então, existe um único número que não é essa. Aqui eu estou dizendo que existe um número, mas eu podia, tanto faz eu botar existe um único número como não botar, porque depois a gente pode provar que esse número necessariamente é único. E finalmente, aquilo que o Wagner queria que eu postulasse da indução. Então, N, esses postulados se referem aos elementos do conjunto N. N é o conjunto dos números naturais. O que é que são os números naturais? Não sei o que é que são. Só tem um conjunto. Quais são as propriedades desse conjunto? Primeiro, que os elementos desse conjunto são chamados de número. Primeira propriedade, todo número tem um sucessor. Dois números que têm o mesmo sucessor são iguais. Existe um número que não é sucessor de nenhum outro. E, finalmente, a quarta propriedade é a seguinte, a quarta regra para manipular o conhecimento. Seja x um subconjunto de m tal que com a seguinte por exemplo, 1 pertence a x. Aquele número que não é sucessor de ninguém, suponha que se eu tenho um conjunto que contém esse número. E, se n pertence a x, então, o sucessor de m também pertence a x. Quer dizer, um conjunto, seja x um conjunto com a seguinte propriedade. Ele é um conjunto de números naturais. Ele contém o número 1. E, se ele contiver um número n qualquer, ele contém também o sucessor de m. Então, essas são as propriedades do x. Então, x é igual a m. Em outras palavras, todo o conjunto de números naturais que contém o 1 e contém o sucessor de todos os seus elementos, esse é o conjunto que contém todos os números naturais. Esse é o chamado postulado da indução que é uma maneira extremamente sagaz de dizer que, se eu começar com 1 e tomar o sucessor de 1, depois tomar o sucessor do sucessor de 1, e depois o sucessor do sucessor de 7, e assim, indefinidamente, eu esgoto todos os números naturais. O problema é que, isso que eu acabei de falar é uma coisa bastante intuitiva que a gente entende, mas, do ponto de vista estritamente matemático, não tem muito sentido porque, e assim sucessivamente, o que quer dizer isso? E assim sucessivamente? Não sei. Então, essa é a forma de dizer isso. Então, esses axiomas são os axiomas dos números naturais. Tudo que se sabe e que se pode provar sobre números naturais é consequência dessas quatro propriedades. Extraordinário. Existe alguma proposição que diga respeito aos números naturais e que não pode ser demonstrada a partir desses axiomas? Isso aí é um problema dificílimo de lógica matemática que foi resolvido por um sujeito chamado Kurt Gödel que provou que existe, mas ele não deu exemplo de uma afirmação que se refere aos números naturais, mas que não pode ser estabelecida se ela é verdadeira ou falsa usando só os axiomas dos números naturais. Isso foi a grande coisa do Gödel. Cheguei a ver esse cara pouco tempo antes dele morrer e cheguei a dar bom dia para ele e respondeu bom dia. Bom, então, esses são os axiomas dos números naturais e isso aqui é o axioma da indução que serve como método de demonstração. hoje de tarde vocês vão demonstrar eu tenho dois exercícios para vocês provarem por indução. Por indução é o seguinte, você tem uma propriedade que se refere ao número natural M e suponho que P de 1 é verdadeira. e se P de M for verdadeira implica que P de M mais 1 também é verdadeira. então suponho isso aqui. Então P de M é verdadeira para todo mundo. Esse método de demonstração chamado método de demonstração por indução ele é a justificativa ele correta matematicamente perfeita dos raciocínios de vocês dizem o seguinte isso é verdade para N igual a 1 isso é verdade para N igual a 2 e é verdade para N 3 então é verdade sempre. Isso não é assim não você tem que provar que se for verdade para N então é verdade para N mais 1 seja qual for o N tem aquela história por exemplo tem vários exemplos aqui no livro um deles é esse provar que todos os números são iguais todos os números são iguais que provar vamos provar por indução então seja vezes é X um conjunto de números naturais seja X um conjunto de números naturais conjunto com N eu vou pegar um conjunto com N elementos eu estou usando N aqui como adjetivo conjunto com N elementos quantos elementos como N elementos isso aí é o número cardinal de N então vou mostrar que qualquer que seja N todos os elementos de X são iguais isso é verdade para N igual a 1 porque todo elemento o X tem um elemento só ele tem esse elemento tem que ser igual a ele mesmo então vamos admitir que é verdade para X e para N então você tem isso aqui um conjunto com N elementos então se então eu pego agora vamos supor que que ele é verdade para N elementos o problema é que ele é verdade para N mais um elemento então eu pego um conjunto com N mais um elemento eu separo aqui esse aqui tem N elementos estou admitindo que a minha afirmação é verdadeira para todo conjunto com N elementos então todos esses são iguais esse aqui tem dois elementos então eu admiti que são verdadeiros para dois elementos então para N então eu posso para eu botar para N mesmo eu substituo aqui X1 XN menos um XN mais um ok então aqui dois conjuntos com N elementos então eu estou admitindo por hipótese chamada hipótese de indução que todos os elementos aqui são iguais todos os elementos aqui são iguais então todos os elementos aí são iguais então essa demonstração de que todo conjunto com N elementos tem todos os N elementos são iguais demonstração é verdade para N igual a 1 mas não é verdade para N igual a 2 não dá para provar para N igual a 2 então já furou já aí então bom então esse é o chamado axioma da indução e o ponto fundamental é que todos os números todas as propriedades dos números naturais podem ser demonstradas a partir desses axiomas eu admito que os culetos saíram bem pequenininhos hoje mas olha não tem jeito vocês vão ter que dar uma lida eu lhe garanto uma coisa a leitura é agradável não é nenhum não é nenhum machado de assis nem nem guimarães rosa mas mas nem guimarães rosa